No vídeo de hoje, você vai descobrir por que é tão difícil tirar algum projeto muito importante do papel e como que a gente pode fazer para ultrapassar esses bloqueios que acontecem com nós e que fazem com que a gente não dê o próximo passo na direção dos nossos sonhos. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, eu quero te trazer sete lições que eu aprendi com a Elisabeth Gilbert em uma entrevista que eu vi com ela. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa entrevista. E a Elisabeth, ela é autora do livro Comer, Rezar, Amar, ou uma sequência dessas palavras, mas ela também é autora do livro mais atual chamado Big Magic, aonde ela fala de forma bem profunda por que isso tudo acontece, Por que a gente tem sonhos? Talvez de se tornar um escritor, talvez de se tornar um youtuber, talvez de começar a fazer investimentos, talvez de começar um negócio como um restaurante, mas muitas vezes a gente tem esse sonho, a gente tem esse projeto e a gente não consegue colocar ele em prática. A gente não consegue tirar ele do papel e realmente fazer as tarefas e atividades necessárias para fazer isso. Então, eu te confesso que na criação desse canal, eu tive muita, muita, muita dificuldade. E a Elisabeth, nessa entrevista, ela comentou um pouco sobre por que isso acontece e como que a gente pode fazer para ultrapassar alguns desses obstáculos e realmente começar a agir na direção dos nossos sonhos. Vamos agora para a nossa primeira ideia dessas sete ideias que eu tenho para te passar hoje. E essa primeira ideia é que muitas pessoas, então, elas têm esse sonho, esse projeto que elas querem tirar do papel e elas ficam pensando naquilo. Elas ficam analisando e elas ficam conversando com seus amigos, dizendo que um dia eu quero fazer aquilo. Vamos pegar, por exemplo, o fato de você, talvez, querer largar tudo e você quer viajar o mundo por dois anos, conhecendo vários países. Vamos fazer de conta que esse é o projeto que você quer fazer. E aí você fica pensando naquilo, você fica analisando aquilo. E, se você for pensar, no final das contas, o que está impedindo você de ir lá fazer aquilo é algum medo que você tenha. Vamos pegar aqui um outro exemplo. No meu caso, tinha uma época que eu queria criar esse canal que você está vendo agora. Então, naquela época, eu queria montar um canal falando exclusivamente sobre investimentos em imóveis. E aí, o que acontecia comigo é que eu tinha muitos medos. Então, a Elisabeth, ela conta que as pessoas, no final das contas, elas têm medo de alguma coisa que pode acontecer se eles tomarem aquele rumo, se eles fizerem aquele projeto que eles querem fazer. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha vários medos quando eu fui começar a gravar os vídeos aqui no canal. Por exemplo, eu tinha o medo de e se eu não for bom o bastante? E se eu não for talentoso o bastante? E esses vídeos que eu quero fazer já foram feitos antes por outras pessoas. Já tem muita gente nesse nicho de mercado que eu estou querendo atuar. E se eu for criticado? E se eu perder todo o meu tempo fazendo alguma coisa, colocando, começando esse projeto e ele não der certo? E se eu for ignorado pelas pessoas? Então, você vê que nós temos vários medos e vários deles, às vezes, a gente nem percebe que nós temos esse medo. Às vezes, ele é tão subconsciente que a gente não percebe, a gente não consegue ver que esse medo existe. E uma vez que a gente começar a dar nome para esses medos e começar a colocar ele no papel, a gente vai começar a ver isso de forma um pouco mais objetiva e vamos começar a ver também se esses medos são reais realmente. Porque tem muitos medos que nem sempre são tão reais assim, como a gente vai ver daqui a pouco no decorrer desse vídeo. Legal! Mas agora que a gente já entendeu que esse medo é o que nos trava, e uma vez que você começa a identificar esses medos, a gente pode fazer algo a respeito, A segunda ideia é a seguinte, você tem que imaginar que esse medo é como se fosse um companheiro que está junto no carro com você. E você está dirigindo esse carro, você tem as condições de tomar as decisões na sua vida, e esse medo, essa vozinha que está falando com você e que está barrando de você de tomar aquela direção que você quer na sua vida, ela é como se fosse um passageiro que está no banco traseiro. E aí, você tem, você está numa rota convencional, e essa vozinha não fala nada quando você está nessa rota convencional, porque é normal para ela estar naquela rota. Só que, quando você vê uma outra rota que não é tão convencional assim, por exemplo, ser um empreendedor, começar um negócio, fazer vídeos no YouTube, começar um canal no Instagram para falar sobre algum assunto que você gosta muito, Então, esses caminhos não convencionais, aquela vozinha, aquele medo que está no banco traseiro, ele vai começar a dizer para você, Cara, tu não é suficiente para fazer isso. Isso não é para você, talvez para os outros. Ficar rico não é para ti, é para os outros. É muito difícil fazer isso. Então, esse medo vai começar a falar um monte de coisa, E aí, o que ele está querendo fazer mesmo é te proteger, porque ele acha que aquilo é muito arriscado. Então, no caso aqui da Elizabeth Gilbert, ela queria ser uma escritora. E aí, muitas vezes, ela se sentava para escrever um poema, por exemplo, e aquele medo começava a surgir. E aí, o que ela dizia é que ela tinha que imaginar que esse companheiro estava lá no banco traseiro do carro, e ela dizia, Cara, relaxa, que bom que tu está aqui, é muito bom te ter aqui junto comigo. Então, ela diz que esse medo não vai embora, que a gente tem que aprender a lidar com ele. Mas ela diz, Cara, fica tranquilo, eu só vou escrever um poema aqui. E ninguém vai morrer hoje. Não tem nenhum dragão aqui, não tem nenhum leão por perto. Então, para o nosso cérebro subconsciente, para o nosso cérebro do medo, ele acha que a todo momento a gente pode ser comido por um leão. Então, ele acha que se a gente escrever um poema, e publicar esse poema, e que se as pessoas não gostarem da gente, não gostarem do que está escrito ali, a gente vai morrer. Porque para o nosso cérebro, é como se fosse ser rejeitado por outras pessoas, é como se a gente tivesse sentido algum tipo de dor. Porque lá naquela época, quando a gente morava ainda nas cavernas, se a gente sentia rejeição, se a gente fosse rejeitado pelo grupo, a gente ia ser banido da tribo, e isso poderia significar a morte para nós. Só que é claro que hoje em dia, isso não é mais assim, e a gente tem que aprender a lidar com esse medo. E quando ele surgir, imagina que ele está ali no carro, no banco traseiro, e você analisa quais que são os riscos de fazer aquilo. Se você precisa escrever algumas páginas de um livro que você está querendo escrever, será que é tão perigoso assim escrever essas páginas? Ou se você quer gravar um vídeo como esse, será que é tão perigoso assim gravar esse vídeo? E daí se alguém me ouvir aqui falando algumas ideias e não concordar comigo? E daí se tiver alguns haters que deixam alguns comentários aqui embaixo me falando que a minha voz é muito estranha? Então a gente tem que aprender a lidar com esses medos e aprender a seguir o nosso caminho, ou pegar esse caminho não tão convencional, mesmo com esse medo. Vamos agora para a nossa terceira ideia. E essa ideia aqui é pegando um desses medos que eu falei anteriormente e indo um pouco mais a fundo nele. E o medo é já foi feito antes. Então muitas pessoas acham que elas precisam ter uma ideia mega original para poder fazer alguma coisa. Se elas querem escrever um livro, tem que ser um livro muito original. Se elas querem gravar um vídeo como esse, tem que ser um vídeo mega original. E aí a Elisabeth, ela dá duas respostas aqui que eu vou te dar agora. Então a primeira resposta é que sim, tudo que você está pensando em fazer é bem provável que já foi feito antes. Porque nós estamos numa sociedade hoje em dia que tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então é bem provável que você não tenha uma ideia super original. E a segunda resposta, então, é que nada é 100% original. tudo é um remix do que já foi feito anteriormente por outras pessoas. Então esse vídeo aqui, por exemplo, ele não é 100% original. Eu não estou pegando essas ideias 100% da minha mente e das minhas experiências. Esse vídeo aqui, eu encontrei um vídeo mega interessante que me trouxe várias lições, lições bem poderosas para a minha vida, lições poderosas que eu vi acontecendo comigo nos projetos que eu acabei tirando do papel. E lições também de projetos que eu acabei não tirando do papel, que eu fiquei com tanto medo que eu acabei não dando aqueles passos naquela direção. E isso faz parte do show. Só que a própria Elisabeth, que é a autora do livro, ou que essa mulher que eu ouvi a entrevista com ela, ela também não tirou essas ideias do nada. Ela teve outros mentores. Ela teve outras pessoas que ela estudou, que ela aprendeu e que foram moldando um pouco a forma como ela pensa nas coisas. A forma como ela faz o tipo de escrita dela. Então, nada é 100% original. Só que, a gente fica com aquela questão de caramba, mas tem tantas pessoas já fazendo isso que eu quero fazer. Será que eu sou bom o suficiente para fazer isso? E a minha resposta é Cara, tu nunca vai saber se tu não for lá e fizer aquilo por tempo suficiente. Como assim, Rafa? Por tempo suficiente? É isso aí. Por exemplo, no caso dos meus vídeos aqui, eu, quando eu comecei a gravar vídeos, eu não tinha nenhuma habilidade gravando vídeos. Eu era muito estranho. Eu falava devagar, a minha voz é muito mais grossa do que o normal. Eu não tinha toda essa desenvoltura que eu nem tenho tanto ainda. Mas, a verdade é que para eu começar a me acostumar com a câmera, eu tive que gravar 50, 60, 70 vídeos. Se você quer ser um escritor, mega famoso, é bem provável que você não vá criar um livro, o primeiro livro e ser um best-seller. É bem provável que você precise praticar esse processo de escrita e escrever um, dois, três livros e talvez o quarto livro seja um best-seller. E aí, você precisa usar um pouco da quarta ideia aqui que eu vou trazer, que é a seguinte. Então, a quarta ideia é você criar a sua arte porque isso te dá satisfação. E não pela fama que você vai ter, ou pelo dinheiro que você vai ganhar, ou pelos likes que você vai ter, ou pelos comentários que esse vídeo vai ter. Então, vamos lá. Vamos me usando aqui como exemplo e vamos trazendo aqui outras jornadas e outros projetos que você poderia ter e querer realizar. Legal. Quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui, ninguém me conhecia ainda. Ninguém sabia quem é o Rafael, o que ele faz, o que ele fala, quais são as ideias dele. E aí, eu tive que estar disposto a gravar 100, 200, 300 vídeos até que as pessoas começassem a me conhecer. E aí, eu tinha que gravar esses vídeos não porque eu ia ter muito like, não porque eu ia ter muitas pessoas comentando aqui no vídeo, não porque eu ia receber muito dinheiro por isso. Sim, eu queria ter os likes, eu queria ter os comentários, eu queria ganhar dinheiro ao fazer esse trabalho aqui, ao criar essa arte, mas eu tive que aprender a criar a arte, a criar esses vídeos simplesmente porque isso me satisfazia. Simplesmente porque isso me tornava uma pessoa melhor. Simplesmente porque ao levar um vídeo como esse, eu estou aprendendo essas ideias de forma super profunda. Porque uma vez que a gente precisa explicar alguma ideia, ensinar alguma ideia, a nossa mente tem que fazer algumas conexões diferentes a gente precisa entender o assunto de uma forma bem mais profunda e aí o que acontece é que esse aprendizado ou esse ganho pessoal que eu tenho ao gravar vídeos, ao aprender a falar em público, por exemplo, me dá muita satisfação. E aí, eu tenho persistência de fazer 100, 200, 300, 400. Atualmente, nós temos mais de 500 vídeos postados aqui no canal. Então, eu tenho certeza que boa parte desses vídeos não foi simplesmente porque eu queria ter comentários, likes e ganhar dinheiro por isso. Eventualmente, eu vou sim ganhar muito dinheiro por esse trabalho que eu tenho feito aqui no YouTube. Eventualmente, se você é um escritor e está disposto a passar 10 anos escrevendo os seus livros, por mais que ninguém leia, é bem provável que você tenha um best-seller e que você realmente ganhe muito dinheiro. Ou, no seu caso, se você quer abrir um negócio, quer abrir um restaurante, por exemplo, talvez no começo você tenha um certo perrengue até que esse restaurante dê certo e seja muito bem sucedido. Então, a ideia aqui é que você crie a sua arte porque isso te traz satisfação. Legal? Só que aqui vem um grande problema. porque você ainda precisa ter dinheiro para conseguir comer, para conseguir comprar roupa, para conseguir viver nessa sociedade que a gente vive. E aqui vem a nossa quinta ideia. A nossa quinta ideia é pelo amor de Deus, mantenha o seu trabalho convencional. Então, eu não sei qual que é a sua idade, se você mora com seus pais, se você já tem família, se você mora sozinho, mas independente disso tudo, se você vive nessa sociedade, você precisa de dinheiro. E a minha sugestão e a sugestão também da Elisabeth é que você mantenha o seu emprego convencional, mantenha a sua forma de ganhar dinheiro que você já tem ou que você talvez venha a ter e você cria a sua arte no paralelo. Então, no caso dela, ela passou sete anos tendo trabalhos diferentes como garçonete, como bartender, como babysitter, como atendente em algum local. E aí, esses trabalhos davam a base para ela ter como pagar o aluguel, ter como comprar as roupas dela. E aí, no tempo livre dela, nos finais de semana, ela baixava a cabeça para trabalhar e para colocar o livro dela, o primeiro livro dela no ar, para conseguir realmente escrever esse livro e praticar aquelas habilidades. Então, aqui, vem uma ideia também bem interessante que é você precisa ficar muito bom naquela arte que você quer ficar bom. Se você quer, por exemplo, aprender a falar em público e quer ser um palestrante, esse aqui é uma das coisas que eu quero fazer, tá? É bem importante que eu precise ir falar bastante e dividir as minhas ideias e ir descobrindo formas de contar exemplos, contar histórias e explicar ideias de forma prática e simples que as pessoas possam colocar isso na vida delas. E é um pouco disso que eu estou praticando agora. Então, eu tenho certeza que quando eu for me tornar um palestrante e falar na frente de um monte de pessoas, ter feito mais de 500 vídeos aqui vão me ajudar nesse processo. vão me fazer com que eu tenha uma habilidade em falar. Claro que falar em público é diferente ainda, mas se você quer ser um escritor, você precisa escrever. E aí, a melhor ideia mesmo é você manter o seu emprego atual, ter formas de ganhar dinheiro e, no seu tempo livre, você pratica essa habilidade que você quer ficar muito bom e você começa a seguir essa trajetória que você quer seguir. E aqui vem, então, a sexta ideia. E essa sexta ideia, na verdade, é uma pergunta. Tá, Rafa, mas e a ideia de queimar as pontes? Vamos supor que você já está de saco cheio com o seu trabalho atual. Você não aguenta mais e você descobriu que existe uma coisa chamada empreendedorismo digital, que você pode criar, por exemplo, uma empresa na internet e você pode vender milhões pela internet. Você pode criar cursos, você pode vender cursos de outras pessoas. Você acaba conhecendo esse mundo ou essa outra rota que talvez seja uma forma de ganhar dinheiro mais rápido. E aí você se pergunta, tá, Rafa, eu poderia, por exemplo, largar o meu emprego e ir focar exclusivamente nisso. E aí eu posso fazer isso acontecer em três meses ou em seis meses e eu posso ficar rico talvez em dois ou três anos. E a minha resposta pra ti seria, cara, talvez isso aconteça com você. Talvez você tenha condições de, em pouco tempo, criar uma renda que consiga ser maior do que a sua renda que você tinha no seu trabalho convencional. Mas a gente tem que falar a verdade aqui, que nesse negócio de empreendedorismo, quando a gente vai tentar ser um empreendedor, não existe garantias. E, talvez, você coloque tudo o que você tem e talvez esse negócio não dê certo. E a grande verdade é que, se você decidir abrir um negócio e ele não dê certo, tá tudo bem. Se você não tiver arriscado tudo. Então, imagina aqui, você pegou 50 mil reais para abrir um restaurante. E você foi lá, fez as suas pesquisas, você foi lá e pediu demissão do seu emprego e você abriu esse restaurante. Só que, que nem eu disse, a verdade é que não existem garantias. Talvez, possa acontecer algumas coisas na economia e esse restaurante acaba não dando certo. Então, a minha sugestão é que você não arrisque tudo. Quer arriscar? Excelente. Mas, a risca é talvez a metade do que você tem. E se você não tem condições ainda de abrir esse restaurante, talvez não seja esse o momento de abrir o restaurante. Talvez você pode, antes disso, ir trabalhar em um restaurante no seu tempo livre. Talvez você possa ir aprendendo sobre o assunto de outras formas e, aos poucos, você vai fazendo essa transição de ter um emprego convencional para ter um restaurante que você é dono dele. Então, aqui, tem pessoas que conseguem fazer, então, essa transição de forma super rápida, mas eu te confesso que eu prefiro fazer uma transição com um pouco mais de tranquilidade, mantendo o meu emprego e fazendo os meus projetos no paralelo. Claro que, eu também te confesso que, no meu caso, eu não fiz tanto isso. eu até tenho essa visão hoje porque, quando eu saí da faculdade, eu decidi que eu iria all-in, eu iria entrar de cabeça aqui no empreendedorismo digital, gravando vídeos no YouTube, fazendo cursos, fazendo livros. Só que, esse meu negócio, ele não deu tão certo ou ele não deu tão certo de forma tão rápida como eu gostaria. E isso me trouxe muito estresse, isso me trouxe muitas dificuldades, tanto com a minha namorada quanto com os meus pais. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que só vai ser empreendedor realmente se eles estiverem ganhando o seu ganha-pão desse negócio que eles estão criando. Mas a verdade é que você pode ter, sim, o seu ganha-pão trabalhando em alguma coisa e ir desenvolvendo os seus empreendimentos no seu tempo livre. Legal? E aqui eu quero falar uma frase que a Elisabeth disse lá na entrevista que eu achei bem interessante e que resume um pouco essa ideia que eu estou trazendo que é a seguinte. As pessoas matam a sua criatividade ao insistir que elas não são realmente criativas a não ser que essa criatividade esteja pagando as contas. Então, isso aqui resume muito isso que eu estou falando. então muita gente decide que eles só vão ser realmente um pintor bom ou um palestrante bom ou uma pessoa que faz vídeos no YouTube um YouTuber muito bom se essa coisa que eles estão fazendo está pagando as contas. E o problema disso é que vem muito estresse junto com isso. Muito estresse de ter que fazer as coisas acontecer. E esse estresse pode ser bom por um lado uma vez que você vai lá e age e faz as coisas por mais que nem sempre vão dar certo mas por outro pode gerar tanto estresse que você acaba matando o seu projeto. Como assim, Rafa? Matando o projeto? Isso mesmo. Tem pessoas que vão 100% fazer o que querem fazer e por algum motivo não dá certo e elas ficam tão machucadas que elas decidem não fazer nunca mais aquele negócio aquele projeto ou aquele livro que elas querem fazer. Vamos agora para a nossa sétima e última lição que eu aprendi com a Elisabeth lá naquela entrevista que é o poder de se tornar um finalizador. Então a Elisabeth ela conta que ela não quer que o projeto dela seja perfeito. Ela quer que esse projeto seja terminado. então ela conta por exemplo que quando ela estava escrevendo o primeiro livro dela ela tinha feito um pacto com ela mesma e esse pacto é que ela ia escrever um livro. Ela não disse que esse livro tinha que ser perfeito. Ela disse que ela queria ser uma escritora e para ser uma escritora você precisa simplesmente escrever um livro. Então no meu caso aqui por exemplo eu posso dizer cara eu quero me tornar um youtuber e para isso eu não preciso ter um vídeo perfeito eu preciso ter um vídeo aonde eu ligo a câmera me paro na frente dela e começo a falar algumas ideias algumas estratégias e algumas histórias que eu conheço que eu passei e ao fazer isso se eu fizer isso por tempo bastante se eu praticar essa habilidade de me comunicar com uma câmera por bastante tempo é bem provável que eu vá ficar bom nisso com o passar do tempo e no caso dela isso também aconteceu e claro que requer um certo comprometimento de ficar um pouquinho melhor naquela habilidade a cada vez que você faz então no caso da Elizabeth ela escreveu esse primeiro livro e ele não estava perfeito e foda-se foda-se porque ela tinha se tornado uma escritora e ela tinha escrito o primeiro livro dela que não estava perfeito mas estava finalizado e aqui veio uma frase do Érico Rocha na verdade não é dele ele pegou de outra pessoa mas o Érico falou isso muitas e muitas vezes e o Érico ele ensina sobre como fazer lançamentos e ele fala que feito é melhor que perfeito então é melhor você fazer e ter alguma coisa ter um vídeo pronto ter um curso pronto fazer um lançamento mesmo que ele não esteja perfeito porque aí no próximo você vai poder melhorar um pouco mais no próximo você vai poder melhorar um pouco mais legal? mas então esse aqui é o poder de finalizar é o poder de dizer cara eu tenho uma data limite e eu preciso entregar esse projeto até essa data limite eu tenho esse vídeo que eu preciso fazer e eu preciso fazer ele até sexta-feira e hoje é quinta e eu preciso editar ainda então eu preciso gravar na quinta editar na sexta e até sexta a meia-noite eu tenho que ter postado isso no YouTube então isso aqui por exemplo são algumas ideias ainda que você pode aplicar para poder fazer essa ideia do feito é melhor que perfeito se você quer escrever um livro por exemplo você poderia muito bem dizer cara eu tenho três meses para escrever esse livro para escrever esse romance para poder pegar essas ideias que eu tenho desse romance dessa história que eu quero criar dessa ficção e colocar isso no papel e fazer pelo menos 200 páginas e eu vou fazer isso em três meses escrevendo pelo menos duas páginas por dia e aí você tem a missão de sentar e escrever e aí é bem provável que vai vir alguns medos e é bem provável que você diga cara tu está aqui no banco traseiro relaxa ninguém vai morrer se eu escrever duas páginas por dia ninguém vai morrer se eu sentar para fazer uma estrutura desse vídeo aqui e ligar a câmera e começar a falar com a câmera dividindo essas ideias então a última mensagem aqui é quando esse medo vem quando você sentar para escrever o seu livro ou para gravar o seu vídeo ou para fazer o seu plano de negócio para poder montar uma empresa no seu tempo livre quando esse medo surgir você simplesmente diz relaxa vamos aqui ver qual que é o pior cenário vamos ver como que eu posso ter um pouco de segurança e fazer isso sem que eu esteja arriscando tudo que eu tenho e aí por mais que dê errado o meu livro que ele não seja um sucesso por mais que o meu vídeo não seja um sucesso eu vou ficar tranquilo eu vou estar bem ainda legal? bom pessoal mas então é isso esse aqui foi o nosso vídeo de hoje aonde você viu sete lições que eu aprendi com a Elizabeth sobre como que a gente pode fazer para tirar um projeto importante do papel e realmente começar a dar os passos na direção dos nossos sonhos na direção dos nossos objetivos é claro que esse assunto tem várias outras ideias que a gente poderia trazer e quem sabe nos próximos vídeos eu não trago outras ideias que podem te ajudar a começar a eliminar esses bloqueios legal? mas é isso então eu vou ficando por aqui hoje se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau